Música Estamos iniciando, irmãos e irmãs, o nosso momento mariano, a minha bênção e as minhas orações a vocês que nos acompanham. E nós iniciamos pedindo a intercessão de nossa Mãe e ao mesmo tempo louvando a sua presença em nossa vida. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Irmãos, nós estamos iniciando o mês de dezembro, o último do ano. Em nossa liturgia, nós rezamos e meditamos a espera pelo Salvador. Nós vamos celebrar o seu Natal. Que o Senhor nos conceda vigilância e prontidão. Ele vai chegar, não tardará. Há de iluminar o que as trevas ocultam e se manifestará a todos os povos. Sagrado coração de Jesus, eu confio e espero em vós. Senhor, dai saúde aos doentes e conforto a todos aqueles que sofrem. Abençoai as famílias, casas e objetos de piedade. Abençoai, Senhor, a água criatura vossa. Que ela seja sinal da vossa presença. Saúde para o corpo e para a alma. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amém.